Bom, mas agora o Panorama traz uma dica para quem gosta de estar em contato com a natureza, descansar e comer o que há de melhor na culinária italiana. É a Vila Trentin. O lugar é o resultado do sonho de uma família de descendentes italianos. Quem nos apresenta este destino turístico em Erechim, na região norte, é a UPF TV. A Vila Trentin foi realizado há pouco mais de um ano, com a proposta de resgatar as origens do povo italiano. A gente já trabalhava com turismo em Severano de Almeida. Aí, a minha filha crescendo junto com nós e percebendo que ela tinha interesse em dar continuidade nesse sonho, a gente resolveu procurar um lugar maior, mais centralizado, onde tivesse mais circulação de pessoas. E vendemos lá e começamos tudo de novo aqui em Erechim. A Vila levou dois anos para ser construída. São 50 mil metros de área dedicados exclusivamente à sustentabilidade e à preservação. A estrutura do local foi feita com madeira de demolição. Aqui, tem 25 casas que foram descartadas por outras pessoas. Os móveis também têm essa característica. É que nós somos a minha família Trentin, é descendente, a gente sempre foi muito apaixonado, como se diz. Minha mãe, meu pai, eu em seguida minha filha. E foi aquilo que também a gente mais sabia e se identificava. Então, por isso a escolha. Mas o forte da Vila é a culinária. A cantina Trentin oferece almoço, janta e o tradicional café colonial. É de dar água na boca a todas essas delícias. Falta fôlego, só de olhar. E para quem quer passar alguns dias por aqui, também há oportunidade. A Vila hoje oferece aos visitantes seis pousadas. Todas elas com cama, aparelho de ar-condicionado, frigobar, telefone, wi-fi, TV, banheiro e uma vista impecável. Cada pousada abriga até dois adultos e duas crianças de até 10 anos. As refeições de terça a quinta saem por R$ 35,00 por pessoa. E de sexta a domingo, por R$ 39,00. Almoços e jantas somente com reserva. E para o café, é só chegar. E para o café, é só chegar.